A Rádio do Folclore da Cultura e do Esporte Amador Divino Boa noite pra você, voltamos a falar um filme Meracruz de Minas, Distrito de Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte Pra toda a região metropolitana, pra todo o Brasil, pro mundo Através do www.rádio.org.br Ouça aí no fundo, tá chegando o goi da monta A festa de carnaval é bonita, é maravilhosa, uma festa tradicionalíssima Há mais de 80 anos de hoje, eu sou aqui com a gente Tenho prazer de receber os microfones da Rádio Guerra Vida O Bairro Game A festa é especial aqui, a festa é aqui Boa noite pra vocês, aqui na Rádio Guerra Vida Boa noite, a festa na Rádio Guerra Vida Eu quero falar com vocês Bairro Festa tradicionalíssima, se não é a mais tradicional do Brasil Está entre as mais tradicionais É o carnaval, é uma festa popular brasileira Sendo elevada de uma maneira especial Olhando com olhos voltadinhos pela Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo Com certeza, né? O Distrito de Maravilhos de Minas é o mais antigo da cidade Mais de 300 anos de história E o goi da monta de Maravilhos é centenário Então, é por isso, né? O Lerner de Montesacção da Rádio De uma local, acho que a gente está abraçando esse dia Bairro, nós falamos de tradição Nós tivemos a oportunidade de, logo mais, bater no Sertão Estivemos conversando ali com o presidente da banda do Curso Porque aqui é uma banda de mais de 105 anos que é Presidente É a festa tradicional, é a história aqui de velho, que é o time Pedro, o time Pedro Leopoldo, o time Pedro representado também no Pernambuco. Com certeza, né? A importância do nosso futuro. Então, falou que esta é a procura, as mudas vitais, né? O valor de prazer aqui, pra mais centenário, é possível. Então, o nosso apoio, né? Bairro, qual a expectativa pra festa de hoje? Já tivemos aí, sábado, fio, ontem, se encontrem, sábado, fio, com certeza, já tivemos uma conversa, sabemos que não tem que ter uma corrente, tenta todos, como o rapaz, com muita alegria, é o carnaval hoje, e quando estiver na cruz, mostrando que o resto do Brasil, que é possível, que eu juro, que eu fui da paz. Graças a Deus, temos aqui o apoio do Político Mundial, em transferência do Arco Municipal, e isso proporciona o coração, e vem em Brasil, você, para ser mais curtido, de na vida, todo mundo do Itaão, e vem a gente, foi de 50 de uma pessoa, que eu tinha aqui. o Carnaval de Bela Cruz. Bairro, faz um convite para as pessoas que estão nos ouvindo agora, já falamos ao vivo da Rádio Bela Cruz, de momento, faz um convite para as pessoas que ainda não estão a caminho, mas estão a caminho nessa grande meta de trabalho. Essa é a nossa terceira noite, aqui no Carnaval de Bela Cruz, o convite aos convites para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para o Carnaval de Bela Cruz, e, nos dias, a partir das 15 horas, com cura de lazer para as crianças, com cura de lazer, com o show, com comandos locais, e, na hora da voz, e, encerramos o convite lá, pode a dar. Bairro, boa noite para você, muito obrigado pela participação, e vamos curtir, afinal, é Carnaval de 2018, é alegria, é a Rádio Imperatriz FM, marcando presença, nessa grande competição. com certeza, que agradeço aqui, na presença da Rádio do Conosco, na LCP. Aqui, ao vivo, diretamente com o Bairro, para toda a Rádio Imperatriz FM, a Rádio, que contagia, daqui um pouquinho, a gente volta, com muito mais, Carnaval, na sua amostra. Eu toco a bola aí, meu filho, segura, bacana. Marcos, cara, Eu não to chufando aqui, velho. Eu não to cheiro o lado, velho. Eu toco a bola aí,